Vamos lá para mais um vídeo de Codemobile, hoje eu estarei reagindo ao trailer oficial do passe de batalha da Season 8 e também mostrando o passe de batalha que vai voltar para vocês que não compraram os passes e comprar agora no cofre, certo? Para quem não sabe, a Season reseta dia 28 às 9 horas da noite, beleza? Vai ser o reset da Ranked e o reset aqui do passe de batalha, certo? Então vamos conferir esse trailer, ele está sem áudio, beleza? Foi o único vídeo que eu consegui até o momento, depois eu vou voltar e conferir detalhe por detalhe. Caraca! Esse é o passe de batalha. E esse daqui é o que vai voltar aí para quem não comprou poder comprar, certo? Então vamos aqui conferir detalhe por detalhe. Eita! Eu dei uma pausada aqui, rapaziada. É personagem Samael e a personagem Iskra, certo? Ela está seguindo uma MW11 épica e ele uma CX9 épica. Cara, a skinzinha bem padrão, como eu falei no vídeo do trailer oficial dessa Season, né? As skins não estão tão carnavalesca, né? Tão coloridas. Para mim, está perfeito assim. Eu gosto de uma Season desse jeito, tá rapaziada? Aqui, personagem Stone segurando uma RPD. RPD bem diferenciada aí. Maneira até. Cara, essa cena aqui foi brava, hein? Eu coloquei para passar bem devagarzinho para a gente conferir os detalhes, tá? Ó, personagem Zoe. Que é esse daqui, ó. Deixa eu soltar um pouquinho. Isso, personagem Zoe junto... Com a épica. Ih, aqui não mostrou tudo. Personagem Zoe, que é essa mulherzinha aqui. Junto com a LEG-53, que é a nova arma que vai chegar. Deixa eu tirar daqui de cima. Ó, LEG-53, que é essa nova arma que vai chegar para a gente. Cara, eu achei que está até maneiro, hein? Personagem Park segurando uma Asval. Maneiro também. Então, aqui é o passe de batalha para a gente, né? Vai vir o personagem Samael, a Zoe, a Iskra e o Stone, certo? Personagem Park vai ser para quem é assinante do passe de batalha, certo? As armas épicas. RPD, MW-11, ó. PEM diferenciada. A MK-2, a CX-9. A LEG no escalão 21 e a LEG épica no escalão 50. Vai vir um novo perk azul para a gente, chamado Assassino. Aí tem cartão de visitas, mochila, entre outras. Cara, casal vai vir na assinatura. Show de bola, certo? E aqui mais para frente, o passe de batalha que vai estar voltando. O personagem Rose, Hork, Potter e o Merrick. Caraca, esse passe de batalha é top, hein? Aproveitem aí que ele é top demais aqui. Tem o personagem do Code Ghosts ali. Show de bola, certo? Então, esse foi o trailer oficial do passe de batalha. Para mim, está incrível. Vamos esperar chegar aqui. Eu vou estar comprando e conferindo detalhe por detalhe desse passe, né? Do escalão 1 ao 50, né? Igual eu sempre faço. Mas, aparentemente, para mim está bem top. Eu gostei bastante, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho